Imagine poder pegar remédio sem custo algum e contar com a orientação de um profissional. O projeto de uma farmácia solidária está sendo estudado em Tubarão. Nela, pessoas que têm algum medicamento em casa podem ir até a farmácia fazer a doação. Amostras de empresas farmacêuticas também podem ser doadas. E a gente pode utilizar de uma forma legal, repassando isso para os pacientes e fazendo com que eles tenham melhor acesso ao tratamento. O projeto está em fase inicial. De acordo com o Dyson, a farmácia não terá vínculo direto com a prefeitura, mesmo sendo uma parceria entre o Poder Municipal e a Unisul. Ele é um local organizado pela universidade como uma extensão universitária. Bem provável que é dessa forma que vai funcionar. E o intuito dela é receber os medicamentos que as pessoas não estão utilizando e repassar esses medicamentos para aquelas pessoas que necessitam. O projeto segue o modelo da farmácia solidária de Criciúma, que já funciona há mais de 10 anos. Todos os remédios que forem doados serão analisados por farmacêuticos que ficarão em tempo integral no local. Pessoas de baixa renda terão prioridade em pegar os medicamentos. E é imprescindível a apresentação do receituário médico. Como acontece hoje na farmácia básica do município, todos os medicamentos, menos aqueles isentos de prescrição, nós necessitamos de um receituário médico. Lá vai ser da mesma forma. Na farmácia solidária, a pessoa tem que ter um receituário médico para que ela possa ter acesso a esse medicamento.